E... simbora! Mesmo lugar, mesmo campo de batalha, mesmos inimigos, mesma estratégia. Vamos jogar straps aqui, vamos jogar aqui, vamos jogar aqui... Eu vou só avançar aqui porque não tenho o que esperar aqui desse cara não. Talvez duelo? Fora de Alcã, rapaz, vamos duelar? Na real não, vamos esperar chegar. Vamos avançar, esperar chegar e fazer um duelo, né? Os de... a única preocupação é essa... é essa guarnição aqui, né? Venha! Os dois podem duelar comigo, isso é bom. Talvez eu duele com o curandeiro deles. Ahn... eu vou duelar com... Ae, pronto! Putz, acabei duelando com o cara errado, mano. Não tem problema não, vai. Uma hora ele vai morrer. Não tem problema duelar com o cara errado não. Vamos fazer essa batalha rapidinho aqui. Olha o lanceiro querendo me pegar, sai fora! Eu não vou nem tacar fogo no óleo aqui nessa batalha aqui, vou deixar do jeito que tá. Se quaisquer!! Ele vai! Do 50 ano, vai! No, vai! Calma! Estava reservando! Espero mesmo! Centro! Se, vamos hungrima! Tão ter este Maggie, viu? Tão... Tãoям como você falou hoje, vamos logo! Ha, a charge é a estaca, otário Vamos deixar todo mundo aqui Que eu não quero ninguém correndo Atrás de ninguém nesse exército aqui Vamos pra cá Pega o seu cavalo, doido Já já a gente vai duelar de novo Beleza, aqui já foi Esse primeiro charge dos inimigos Já foi, acabou Vamos pegar esses camponeses aqui na porrada Pronto Beleza, eu fiz recuar Puta merda, acabei chargando minha própria estaca de madeira Ah, maldição Tá, vamos atrás desses guerreiros camponeses aqui Pronto Os caras vão morrer antes de chegar, mano Olha isso, cara Mais um duelo vencido Vou tacar fogo no óleo porque Talvez eles deem a volta errada aqui E peguem fogo, né Beleza Meio que funcionou Agora se eles recuarem errado Eles recumprem o fogo e morrem Vamos um E Segige Est base Dois Caja Acabar Caja A A A A A Eu devia equipar um arco nesse cara Pra ele ficar bem mais resistente Resistente não, né? Pra ele ficar mais útil em batalha Vou matar o máximo que der aqui desses arqueiros E vou tomar a cidade Caramba, mano Os caras levaram... Os caras são resistentes Eu tenho que admitir Os turbantes amarelos São resistentes Beleza Eu vou pegar a grana deles Que merda Eu preciso destruir a Lady Bian, mano A Lady Bian fica causando esses problemas aqui De... De tramóias e tudo mais É chato Beleza, vitória incontestável Adeus Eu queria contratar essa mulher Morre Caramba, cara Destruímos a revolta dos turbantes amarelos Não tem mais revolta dos turbantes amarelos aqui Transforma em distribuição de alimento Transforma em outra coisa Pronto, já converte Isso aqui já dá upgrade Pronto, GG Caramba, mano Caramba, mano Que demora pra derrotar esses caras Que demora pra derrotar mais uma cavalaria aqui E... Vamos trocar uns arqueiros desse cara Por balestreiros, né Já passou da hora Vamos contra a armadura Qual que é a diferença de um pro outro? Eu vou deixar do jeito que tá Depois eu vejo isso A diferença de um pro outro é pouca E o inimigo não nos atacou, né Isso é interessante A gente tá safe até agora aqui Eu poderia atacar esse lugar aqui Eu acho que se eu atacar esse cara aqui Eu vou ter que lidar com os vassalos dele, não é? Agora eu tô naquela dúvida mortal Será que se eu atacar o... A capital dele Os vassalos dele vão me dar problema? Depois eu vejo isso Depois eu vejo isso Vamos vir aqui retomar a fazenda que é nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vitória incontestável Zoninpei Cara Vai embora Ok, você Meu doido Vem cá pra cima O resto vai ter que ficar aqui É... Vai ter que ficar aqui esperando Pra gente poder atacar Derrota corajosa Eu não vou atacar esses caras, não Vou ver se eu aguento aqui mais um turno Aqui nesse cerco aqui Porque... Não tem nem como chegar Ah, tem como chegar Caramba, eu não acredito Será que eu consigo auxiliar aqui no combate? Ah, correu, otária Ah, se fudeu Ela não aguenta Ela não consegue Fazer o cerco aqui, não Vamos dar upgrade na fazenda aqui Vai levar um turno Beleza Largou o cerco, né? Talvez ela vá fazer o cerco aqui em cima Mas aí eu arregaço ela Acabo com ela Se ela fizer isso Qualquer lugar que ela vier aqui Ela perde E aqui a gente toma O que é nosso aqui, né? E destrói mais um vassalo Exigir rendição? Não Não funciona Vamos lá, delegar Destruímos O vassalo Da Lady Bian Lady Bian não vai nos dar mais Oh, meu Deus do céu Puta que pariu Esqueci que ela tava no lugar errado, mano Não tem problema não, desgraçada Anda errado aí, então Agora é Esperar, né? Esse exército aqui Precisa Ficar tranquilo Até a chegada de algum Saqueador aqui Agora é aquela parada Que eu tinha dito Será que se eu atacar aqui E fizer Batalha noturna Eu tenho esse medo Será que se eu fizer Batalha noturna E atacar a capital dele ali Com todos os aliados dele ali Maluco Peraí, vamos lá Apoiar a independência De vassalo Don Peixan Ela quer um pedacinho de terra Pra apoiar a independência Do Do inimigo ali Ela vai ficar independente mesmo? Ela vai Eu queria Me desfazer Dos vassalos Do cara ali Sem ter Sem ter que destruir Todo mundo Porque eu queria Ela como Meu vassalo Talvez Essa terra aqui Mil e pouco Não dá Não posso me desfazer Não Muito Muito cara Essa terra aqui Eu vou pensar Talvez eu faça Um ataque Nos outros lugares Primeiro Talvez não seja Inteligente Fazer um ataque ali Acho que aqui em cima Na cidade de De Wei É melhor Inclusive Esse exército Nem é tão poderoso Aqui Se eu sair daqui Ele vai atacar Rapaz Deixa eu Deixa eu fazer Aquele save Bolado Não Não vou fazer nada Não Vamos vir pra cá Pra cima Oxi Tem um exército Aqui Bicho Deu até Uma travada Na quantidade De merda Que carregou No processo Olha isso Cara Caralho Que merda Que eu fiz Aqui Cara Ah Meu Deus De céu Esses caras Conseguem chegar Aqui Eles conseguem Chegar Aqui Eu vou Vim pra cá Pronto Eu tô no meu Terreno Aqui Eu tô no meu Território Aqui Provavelmente Eles vão tentar Me atacar Aqui E Eu prefiro Ser atacado Ali Do que Do que Ser atacado Do lado Do território Deles Do lado Da torre Deles Ali Da torre Não Do Da merda Do 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 Settlement Vamos passar o turno E rezar Pra não ser Explodido Olha Três exércitos Vou dar uma recuada Aqui Pode me atacar Mas três exércitos Não Beleza Dois dá pra lutar Galera Vamos lá Eu tenho as mesmas unidades Que ele Vamos lá Simbora A batalha vai ser no rio Né Obviamente Eu botei uns carinhas Do lado De fora Pra fazer Aquela Aquela Parada Surpresa Que não é surpresa De verdade Só pra flanquear Se os inimigos Vierem aqui Acho que eu vou avançar Até os caras Aparecerem Galera Eita Porra Galera Eu avancei Bastante Aqui Pra gente Olha isso Cara Ninguém quer duelar Comigo Ninguém quer duelar Porque sabe que vai perder Pra Dong Lee Então acho que eu vou recuar Mano Não tem o que fazer Aqui Vamos só segurar Aqui o avanço Dos inimigos Quando eles chegarem Tem muito inimigo Ali Cara Olha essa merda Cara Eu vou usar os três generais Aqui mano Já que os caras Não querem duelar Eu vou usar os três generais E vou pra cima deles Pelo menos Os estrategistas Lá atrás Eu vou matar Vamos lá Opa Opa Cavalaria vindo Cavalaria vindo Pra cima Hum Cavalaria vindo Uma cavalaria vindo Isso muda bastante Vamos vir pra cá Esse cara vai explodir Mano Vamos tacar fogo neles E matar todo mundo Pronto Tá morrendo tudo Boa Essa cavalaria vai embora Não tem o que fazer Vamos usar Os generais Junto com essas cavalarias Aqui Pra ir pra cima Dos caras Nossa Já acabou a munição Caramba Já acabou a munição Dos caras Aqui mano Que isso Já acabou a munição Dos caras Ali do Dos lanceiros Que começam com a gente Vamos ir pra cima Dos inimigos Aqui Osni 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 Ninguém quer duelar Bate nessa mulher É, as cavalarias estão comendo o nosso rabo aqui, né? Vamos vir pra cá Ficar ali não vai ser bom, não Embora a gente prender os cavalos deles ali Não vai ser bom Bem na parede de lança, hein? De novo, Charjar a muralha de lança Tá funcionando Vamos recuar pra cá Taca fogo no óleo Sai de perto do fogo, doido Beleza, o fogo tá funcionando aqui Os cara tá tudo morrendo aqui Aqui já tá sob... aqui já tá sob controle, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? o destino Obrigada Jovem dos caras Obrigada 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 Seja bem preparada Obrigada 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 Ua Obrigada Eu vou mandar meus arqueiros... Nossa, tá morrendo tudo aqui, cara. Eu vou mandar meus arqueiros em cima dos caras ali. Eu vou mandar meus arqueiros. 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 Eu vou mandar meus arqueiros em cima dos caras. O que é isso? Os caras são resistentes, mano Que isso Ae, agora tá indo Agora a gente tá conseguindo matar os caras Eles também tem protetores do céu, cara, tá foda Morre Maluco, que batalha fodida Esses caras aqui resistindo são todas as unidades lendárias Esses caras são muito fortes São todos os defensores da... os protetores da... do céu Beleza, conseguimos Não, não vou duelar com ninguém Vá te fuder Vá te fuder, que eu não vou duelar com ninguém Eu vou ali pro miolo da porradaria agora Vá te fuder Eu quero te sentar E agora que você pode me akkor Arraga Você pode effectar As Denizo Deja Você ao memorar Você vai querer Você vai ser Você vai estar preparado A cria Há Então Se não Ei Eu talvez devesse duelar aqui Só pra gente segurar os caras mais um tempo Mas é uma perda de tempo fazer isso Os caras são todos aqui na meiuca, mano Vai morrer tudo aqui Esses caras não vão aguentar a porrada, não Já tá morrendo tudo aqui No que caiu primeiro Ah, já recuou Já recuou geral Vou virar nesse aqui E aí Vá, já está Envangos, vão me dervando Precisa derrubar essa mulher, cara. Antes que ela derrube a gente. Pronto, derrubou. GG. Eu vou acelerar até ela morrer. Morreu. Caramba, que batalha longa, cara. Porra. Beleza. Eu acho que eu vou matar todo mundo, mano. Pra não voltar. Se não, volta todo mundo e a gente vai ter que brigar com eles. Filha da mãe! Vou pedir ajuda. Ok. A Gong Su Xian vai ter que lutar contra todo mundo. E provavelmente o que fez ela declarar guerra contra a gente foi eu ter cometido atrocidades com os meus inimigos, né? Tem gente que não gosta disso, não. Vou atacar aqui. Ah, filha da puta. Correu, né? Morreu. Torna incontestável. Ela provavelmente deve ter ficado com raiva de mim por eu ter... Feito atrocidades com os caras. Beleza. O maior exército do nosso inimigo foi destruído aqui. A gente agora vai ter problema com a desgraçada da Lady Bianca que deu a volta aqui, né? Isso me deixa puto, cara. Isso me deixa muito puto, cara. Vamos vir aqui pra água. Vamos vir aqui pra cima. Próximo turno a gente sobe ali e mata todo mundo ali. Ah, a gente tem que recuar aqui e encher a vida, né? Gong Su Xian. Essa mulher tá muito forte, cara. Eu provavelmente deveria recuar pra cá, pra fazenda daqui. Vamos lá. Aqui não vai rolar, não. Muita gente ali pra tretar. A capital do cara tá muito... Tá muito bem guarnecida. Eu tenho que estudar uma maneira... Uma maneira melhor. Talvez eu deva destruir ela aqui agora, né? A... A desgraçada que... Me traiu aqui. Me traiu não, né? Ela é vassala dele. Era óbvio que ela ia... Declarar a guerra contra mim. Deixa eu reconvocar o Han Sui. E o outro cara aqui. Que eu pretendo utilizá-los na defesa do... Do território ali em cima. Ué. Tinha bugado aqui a parada. Beleza. Lady Bian... Ela vai fazer cerco nessa cidade aqui agora. Eu vou vir pra capital dela. Deixa eu ver aqui. Eu vou vir pra capital dela. Ou ela me ataca... Ou eu tomo a capital dela. Ela não vai ter escolha. Ou ela vai ter que me atacar. Ou eu vou destruir tudo que ela tem. Vai ser assim, doida. Vai ser assim, mano. Aqui a gente tá bem fraquinho, né? Aqui se a gente tiver... Tiver que ir pra algum lugar... Ah, olha só. Eu sabia. Ela tinha fronteiras aqui comigo, ela, né? Essa mulher safada. Eu consigo tomar isso aqui? Eu consigo tomar esse templo? E um turno? Não, não consigo, não. Mas no outro turno, talvez eu consiga. Eu vou tomar esse templo pra mim. Eu vou matar ele de fome. Embora eu tenha tropas bem fraquinhas... Eu consigo tomar ele pra mim. Ahn... Alguém eu pôr de nível? Ah, o Hansui tá puto porque eu trou... Ih... Ele tá dentro da facção. Ele tá meio... Deixa eu dar um título pra ele. Eu não quero que você vá embora, não. Ele tá puto, mano. Ahn... Ah, é pronto. Dragão amarelo. Contentamento. Rapaz. Rapaz, como é que eu vou ter contentamento com ele? Ahn... Tá, ele tá tranquilo ainda. Ele tá... Ele tá puto ali. Mas não é aquele puto puto, tá ligado? É um puto tranquilo. Vamos passar o turno. Talvez eu consiga paz com essa mulher. Com essa Gong Sushian. Deixa eu ver. A Lady Bian... Ela tá tipo muito fraca. Eu vou destruí-la. Eu não vou fazer paz com ela, não. Eu quero paz com essa mulher aqui, cara. Não queria tretar com ela. Ela vai querer que eu dê comida e terra pra ela. Não, sai fora. Eu vou acabar com ela. Vamos passar o turno. Rezar pra não... Pro Sansei não declarar guerra contra a gente. Ahn... Ah, mano. Vamos ter que... Nós vamos ter que declarar guerra contra a Dong Peixan por causa do Liu Bei. Pode levar a fazenda pra você. Caguei pra fazenda. Filho da mãe. Vai deixar coalizão. Puta merda, mano. Agora eu tô em guerra com metade da China. Eu sabia que o Yuan Shao ia ser um problema maior... Do que... Todos os outros personagens. Eu vou ter que recrutar... Um segundo exército. Pra defender isso aqui. E tomar essas terras aqui pra mim. Vamos lá. Não tem escolha aqui. Vou ter que recrutar o Han Sui de novo. E o outro cara que tava com ele. Quer dizer... Não o outro cara que tava com ele, né? Mas esse cara aqui. Vamos melhorar a alíquota. Vambora. Rapaz... Equipe isso aqui... Esse cara não é... Esse cara não tem uma superintendência, né? Mas talvez seja bom ele tá como general em algum momento. Então eu vou deixar ele... Ele tranquilo. Aqui é o seguinte. Essa mulher é uma traidora desgraçada, né? Isso me deixa meio bolado, mano. Traidores são algo que me deixa triste. Fico boladão com o traidor, mano. Acho que não vale nem a pena dar upgrade aqui. Vamos vim cá pra cima. Vamos vim cá pra cima pra gente atacar a cidade dela depois. E tomar essa província aqui pra gente. Dar upgrade na passagem aqui. Ficamos sem grana. A gente recupera já já. Liu Bei tá crescendo aqui. A Lady Bian resolveu atacar a gente. Vou atacar ela pelas costas. Filha da mãe, correu. Filha do... Ah, agora eu não vou conseguir atacar ela, mano. Ah, desgraçada. Vamos fazer um cerco... O conserto das merdas que ela quebrou ali. Sobe aqui. Como é que eu subo aqui, cara? Olha isso aqui. Pronto. O porto é meu. Consegui recuperar a grana. Mais ou menos recuperar a grana que a gente perdeu nessa brincadeira. De ficar indo pra um lado ou pro outro. Atrás dos inimigos. A Lady Bian agora virou... Um personagem párea na... No mundo. Olha, criar império? Peraí, como assim? Dá pra criar um... Peraí, como assim? Que opção é essa? Ah, o Conrong não vai querer. Talvez. O Conrong é um merda. Tá parado ali, velho. Conrong tá parado ali que nem um bosta. Ele não vai querer criar um império. Dá pra fazer trade com o Liu Bei agora. Ótimo. Dinheiro. Aliança Militar. Coalizão. Vassalo. Ninguém quer ser vassalo meu, velho. Ih, merda, galera. Vamos lá. Esse exército aqui já... Faz o cerco aqui. Vitória acirrada? Vou tomar, vai. É nosso. Eu vou espolhar o templo. Templos costumam ter riquezas. Riquezas que vão nos ajudar. Cadê os caras aqui? Agora eu tenho que pegar esse exército aqui e vir aqui pra cima, né? Talvez eu deva descer o rio. Esse aqui vai me atrapalhar? Acho que esse cara aqui não me atrapalha mais. Esse idiota aqui. Talvez eu devesse subir aqui, mas eu tô pensando em... Como que eu vou me defender dessa mulher aqui? Vamos voltar com esse exército aqui. Essa mulher aqui tá bem na minha fronteira. Não tem como eu ignorá-la. Eu vou me fuder se eu ignorar ela. Diminuir a alíquota, porque eu ganhei mais dinheiro. Ver se tem mais alguém pra mexer. Não tem mais ninguém pra mexer, cara. Olha como é que ficou esse aqui, mano. Gente cercando. Gente aqui, gente aqui, gente aqui. Tomara que o Lubu não esteja vivo. Tomara que ele esteja morto. Vamos passar. Cara, o Lubu tá vivo, galera. A gente vai apanhar pra ele, mano. Como a gente vai apanhar pra ele, hein? Ah, filho da puta. Por isso que eu queria fazer paz com essa mulher. Eu não queria enfrentar o Lubu tão cedo. Tão cedo não, né? Eu não queria enfrentar o Lubu desse jeito. Com a campanha... Com a campanha indo desse jeito, né? Eu vou manter o meu personagem safe. Olha isso, cara. O Lubu vai só atropelar a cidade aqui. Eu vou só perder essa cidade aqui. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Deixa eu ver aqui. Personagem casou-se. Rapaz. Eu vou prejudicar os outros com o meu... Deixa eu ver se tem como fazer paz com essa mulher, cara. Não é possível. Eu não quero guerra com essa mulher, cara. Não tem como. Não tem como. Só se eu fizer paz com o Yuan Shao, né? Filho de uma égua, cara. Filho da puta. O Lubu é tão forte que eu tô tendo que pensar por causa dele agora. Vamos vir pra cá pra água. Próximo turno a gente invade aqui. Beleza. Aqui é nosso. Eu vou deixar eles tomarem essas terras aqui. Eu deixei o Yuan Shao crescer demais, cara. Culpa minha dele tá tão forte assim. O cara tá cheio de vassalo agora. Será que eu consigo cercar a Lady Bian? Vamos lá. Fazer ela correr uma vez. Ah. Ok. Eu vou delegar. Beleza. Pensei que ela fosse fugir, mas aparentemente ela já fugiu, né? Ela já... Já deu o primeiro passo dela nesse turno aqui. Ok. Galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Qualquer outra coisa que eu vou fazer aqui nesse turno aqui não vai adiantar de nada. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Talvez com a ajuda do Liu Bei aqui a gente consiga retomar alguma coisa aqui. Se não, a gente vai só apanhar pro Yuan Shao, né? Provavelmente o Yuan Shao vai dar uma surra. Ele vai dar uma surra na gente, cara. Eu tô até esperando já isso, beleza? Até o próximo vídeo. Fui.